Dia das Crianças, Dia de Nossa Senhora, eu sempre acho essa semana muito especial. Aliás, um beijo já hoje, amanhã eu vou estar aqui ao vivo com o Valmir, meu marido, que ele nasceu no Dia das Crianças, bacana, né? Ah, que lindo! E muita gente nasceu, é dia 12, Dia de Nossa Senhora. É uma semana com astral bom, Márcia? Com certeza, né? Nós todos, quem gosta de Maria, vai estar ligado nessa egrégora que é do amor, que é Nossa Senhora. E ainda mais, você imagina, eu agora que tenho meu neto, Dia da Criança é um negócio, tipo Natal pra nós, sabe? É verdade. Tipo Natal, a gente fica louco, alucinado. Então vai ser uma semana bacana, vai ser uma semana de paz e de amor. Não, e a criança tem essa inocência, essa energia do bem, né? Porque criança, quando é pequena, ela não... Ela tem maldade. Ela fala o que vem à cabeça, ela não tem maldade. Então, duas energias boas juntas, isso é importante, não é? Maravilhoso, de Maria e das crianças. E eu vou estar dando aqui daqui a pouquinho pra vocês, de casa, pra você, Cláudio, como é a criança de cada signo. Olha que legal. Bacana. Vê se você se reconhece. Será que ainda você guarda alguma coisa dessa criança? E hoje também nós vamos te levar a um apiário. Nós tivemos aqui, há duas semanas atrás, um ataque de abelhas africanas. Foi muito triste. Vem acontecendo, volta e meia acontece. E porque o homem mexe tudo, tanto, tanto, tanto com a natureza, não é? Que o homem acaba estragando tudo. Aí mexe no habitat da abelha e foi muito triste, porque uma pessoa foi vítima fatal e três cachorros. Mas se aconteceu isso, a gente tem que pensar também no trabalho do bem que a abelha faz. E que nós é que não sabemos respeitar, né? Então a gente respeitando, ela não vai nos atacar e vai trazer essa coisa tão deliciosa, tão boa pra saúde. Não só o mel, mas tudo que a abelha faz e que é importante pra nossa saúde também. Mas esse é daqui a pouco no programa, porque agora é você, Márcia. Vai lá. E aí, Cláudio? A gente tá aqui, né? Hoje é dia 11, amanhã é dia das crianças. Vamos ver como é que vai estar o horóscopo da semana. Arias, nesse período, será recomendado ser discreto e mais prudente, pra poder passar pelas mudanças que virão pra você. Seja menos bruto, que o Ariano é bruto, né? O teu trabalho vai estar bom, a tua vida social também vai estar legal. Não se esqueça de se divertir um pouco pra relaxar. Lá pra festas, reuniões, com máscara, óbvio. Relaxe um pouco. O teu romantismo vai estar em alta, né? Então, surpresas com rosas em jantar, jantar romântico. Faça isso. Conquiste o coração da pessoa amada, deixando de lado táticas de guerra. Porque você é guerreiro demais. Sem briga, pelo amor de Deus. O Salmo da Semana 108, o boi é carqueja para compreensão. Números da sorte. 20, 40, 36, 8, 18, 60. Boa sorte. Chegamos ao signo de touro. Sendo você um apreciador da beleza, nessa semana irá conseguir admirá-la na forma total. Tanto profissional, oportunidades virão pra você encontrar trabalho em ambientes bonitos e harmoniosos. Olha que bacana. Harmonize a sua relação com os colegas de trabalho. Você terá muito equilíbrio. Se tiver desempregado, é o que eu disse, vai ser promissor. Encontrará pessoas novas em eventos sociais, pessoas interessantes. Podendo você se apaixonar muito no encontro que virá aí intenso. Salmo 136, o banho é canela para intuição. Os números da sorte. 21, 30, 40, 17, 8, 29. Chegamos ao signo mais elétrico do zodíaco. E você, geminiano, estará com muita disposição e entusiasmo para se expressar, para trabalhar de forma eficaz, para conhecer novas pessoas, para alimentar a sua vida sentimental. Aproveite para superar qualquer obstáculo com a pessoa amada, através de uma sincera conversa, ternura e amor na relação. Lembre-se de que não precisa trabalhar o tempo todo. Permita-se dar uma pausa, caramba. Descansar, repor um pouco suas energias. Você é muito, muito elétrico. Salmo 118, o banho hortelã para te dar uma energia, porque você perde muita energia. Números da sorte. 1, 40, 37, 8, 18, 29. Boa sorte. Chegamos ao signo chorão, câncer. Será um período para você se dedicar às metas profissionais, estabelecendo alicerces e se preparando psicologicamente para o sucesso. Pois será um momento de avanço, de sucesso no seu trabalho. Você vai dar uma direção à sua vida, construindo algo sólido. Essa semana, olha que bacana. Cuidado, ouça as pessoas ao seu redor. E não deixe de ter mais otimismo, porque você às vezes é muito pessimista. Por favor, seja mais lúcida, realista e otimista. Salmo 114, o banho é capim, limão para concentração. Concentração, números da sorte. 10, 40, 31, 29, 18, 8. Boa sorte. Chegamos a você, Leãozinho. Será uma fase que você vai se expressar de forma encantadora. Mas, sendo o centro das atenções. Mas, a relação com as pessoas, principalmente com os familiares, será de harmonia, felicidade. Sua confiança na própria capacidade de negociação estará muito em alta. Muita habilidade, que você vai lucrar muito com isso. Com cuidado com flutuações da sua psique, né? Calma. Você estará realçada ou realçado. Você vai se sair muito bem, comprando e vendendo imóveis. Tem imóveis para vender essa semana? Vai vender, Leãozinho. Salmo 23, o banho é manjericão roxo. Para prosperidade. Prosperidade. Números da sorte. 12, 36, 49, 8, 47, 50. E você, virginiano, que tanto se critica, para um pouquinho. Essa semana você vai aprender algumas técnicas novas, que vai permitir gerar riqueza, que você nem sabia que existiam, abrindo várias oportunidades para você. Sua confiança tem que estar firme e forte. Confia em você. Você vai conseguir essa semana. Você conseguirá enxergar com mais clareza o que deseja, inclusive no amor. Nada vai te impedir ter sucesso, a não ser você mesmo, com a tendência de exigir demais dos outros. E, por isso, você evite ultrapassar esse limite. Seja menos exigente, pelo amor de Deus. O Salmo é 110, o banho é dália para a resiliência. Números da sorte, 9, 19, 44, 37, 1, 21. Boa sorte. Aí, Cláudio, com você, amor. Chegou minha vez. Chegamos a Libra, o signo mais cheiroso. Nessa semana, sua mente estará acelerada, favorecendo a execução das tarefas do dia a dia. Será o momento de avanço e progresso. Você vai atingir suas metas com facilidade e os resultados superarão suas expectativas. Para melhorar ainda mais a sua simpatia e charme, que já é tão grande, você vai seduzir pessoas. Por isso, aproveite para encontrar o emprego, interagir. Tem momentos alegres, divertidos. O Salmo é 34. O banho é calêndula para a criatividade. Números da sorte, 10, 20, 33, 17, 47, 19. Boa sorte. Chegamos ao teu signo, Cláudio, escorpião. Você priorizará a pessoa amada, querendo lhe agradar de todas as formas, estando disposta a satisfazer suas vontades. Aproveite para melhorar a saúde, a vitalidade, tentando novos programas de exercícios, criando mais consciência sobre você, sua alimentação, sua dieta saudável. Isso está favorável essa semana. Então, aprenda a se moldar as coisas novas que virão. O Salmo é 83. O banho é angélico, é para você ser sempre mais flexível. Número da sorte, 27, 49, 9. 24, 13, 17. Boa sorte. Chegamos ao signo mais amigo do Zodíaco, Sagitário. Será uma fase boa para conseguir alcançar sucesso em todas as áreas da sua vida. Dedique mais tempo para conhecer melhor o que está ao seu redor, para desenvolver seus argumentos e para pensar em paz. Você estará cercado de amigos que vão lhe favorecer, vão lhe dar apoio. Você vai desenvolver lindos projetos, pois conseguirá expressar suas ideias e fazer seus métodos serem compreendidos. Olha que legal. Salmo 82. O banho é palha de milho para sucesso. Números da sorte, 28, 28, 44, 24, 9. Boa sorte, Capricórnio. O signo que mais trabalha do Zodíaco. Você vai estar bastante determinado para atingir suas metas. Procure fazer contatos que possam lhe ajudar, dedicando-se à política e cultivo das amizades. Amizades certas, né? Aprende a se adaptar usando os recursos que a situação vai lhe apresentar, como autopromoção, diplomacia. Vão te abrir muitas oportunidades. Com toda essa agitação, se concentre apenas nas prioridades, para não se sobrecarregar. Procure descansar um pouco, relaxar um pouco, sempre que puder. Você trabalha demais, né, Capricórnio? Pelo amor de Deus, só trabalha. O salmo é 125, o banho é a hortência para a sabedoria. Números da sorte, 12, 40, número 5, número 7, número 16 e número 21. Chegamos ao signo do contra. Aquário é o signo, você fala A, ele fala B, você fala C, ele fala D. É muito engraçado. Vai ser uma semana que o relacionamento com os colegas de trabalho estará ótimo, porque você estará comunicativo e divertido. Somente estará mais criativo e com muita inspiração, planejando um projeto ambicioso e como lançá-lo. Aproveite para fazer boas alianças ou parcerias, para ajudar a melhorar a tua carreira, ter incentivo, ter apoio das pessoas certas. O salmo é 57, o banho é abre caminho, óbvio, abre caminho para negócios. Números da sorte é o número 27, 49, 36, 8, 18, 16. E chegamos aí ao signo de peixes, que é um signo sonhador. Nesse período, os horizontes pessoais e profissionais se ampliarão. Você estará com um carisma absurdo. Grandes ideias vão lhe atrair. E você vai alcançar seus objetivos essa semana. Estabeleça para si essa meta. Seja caprichoso e não se contentar mais com o que tiver. Não, coloque as coisas em perspectiva. Anote no papel, seja vigilante, seja um empreendedor essa semana e se desapegue daqui para lá, de hoje para o final da semana, daquilo que você não precisa mais. Não precisa mais, vai embora. Tira, sai, joga, dá. Eu estou falando desde roupa até pessoas tóxicas. Você tem que se livrar delas, tá? Piscina. Impressionante como você tem muita coisa parada na tua vida. E aí, o seu salmo da semana é o 2. O banho é boldo, que é para proteção, que é o único banho na cabeça. Números da sorte. 20, 37, 47, 18, 8 e 9. O céu da semana, né? Dia mais favorável para o amor, dia 14. Dia mais favorável para ganhar dinheiro, 11. Dia mais favorável para cuidar da saúde, 12. E aí, Cláudia, terminamos o horóscopo da semana. Daqui a pouquinho eu vou passar para você, como é para vocês todos, como é a criança de cada signo, Cláudia.